E ontem, na CPI do BNDES, o empresário Ayke Batista prestou esclarecimentos e afirmou ser vítima de fake news. Repórter Matheus Meirelles. Em depoimento à CPI do BNDES, Ayke Batista diz que é alvo de fake news e nega ter se beneficiado de dinheiro público. Nessa terça-feira, o empresário respondeu a questionamentos de parlamentares na Câmara dos Deputados pela terceira vez. O executivo, que chegou a ficar três meses preso, alegou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social emprestou às empresas dele entre 7 e 8 bilhões de reais, de um total de 190 bilhões de reais, que investiu via capital pessoal ou captações externas. Em determinado momento do depoimento, se disse ressentido com o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que não confirmou a quitação de dívidas de Ayke quando foi à comissão parlamentar de inquérito. Para o empresário, houve um movimento para incriminá-lo. Usaram o meu exemplo no BNDES, onde estava tudo 100% correto, como eu já falei, garantias, risco zero para o banco, para tirar a atenção da real caixa preta do banco. É muito fácil. Hoje, quando a gente olha de hoje para trás, é a única conclusão que eu posso chegar. Porque, olha, presta atenção no Ayke Batista, está sempre exposto na mídia, está sempre exposto na mídia. É fácil, joga para cima dele. E estava tudo certo. O executivo disse ter orgulho de ter preservado 20 mil empregos à custa do patrimônio pessoal. O empresário afirmou ainda que as empreiteiras o quebraram e que ele foi injustiçado nos processos de que é alvo. No ano passado, o Ayke Batista foi condenado a 30 anos de prisão na Lava Jato do Rio de Janeiro, por pagar propinas ao ex-governador Sérgio Cabral. Se a sentença for confirmada em segunda instância, a Ayke pode voltar para a cadeia.